E vamos até o Instituto Médico Legal, Delegacia Plantonista, eu convoco o repórter Ah, vamos com a ronda diária antes, vamos com a ronda diária antes aí, coxinha Quero botar um cachorro aqui, meu irmão? Ah, veja só, hein, preso Antônio Brito, Antônio De Brito, de 46 anos de idade, acusado de tentar matar sua ex-esposa Afacada em Tabaná, ele foi preso, né? O pessoal foi atrás dele e grampeou ele Eu espero que a lei Maria da Penha bote ele na cadeia, né? Eu espero Homem é preso com crack, maconha e cocaína em Nossa Senhora do Socorro Duas mulheres foram presas por tráfico em Nossa Senhora da Glória Queriam entrar, uma queria entrar no presídio, né? Com crack, com droga, metia todas as duas na cadeia logo Presa também Fabiana Santos, de 31 anos de idade, acusada de roubar um senhor de 74 anos de idade na cidade de Tobias Bares Saídinha de banco aqui, não foi? Saídinha de banco, tem que ter cuidado com esse coroa aí, quando for buscar o dinheiro O vovô, a vovó, a titia, ou até o novinho, cuidado com o ó Viu? Polícia também divulga a imagem do casal que aplicava golpes na cidade de Nossa Senhora da Glória Essas e outras notícias a partir de agora Se eu vejo que vocês ainda estão com medo, tem que comer essa hora, né, bicho? Rico só come depois de um e meia, pode comer meio dia, uns e meia No ar, Tolerância Zero, na tela Tchau, tchau